Fala, jovem beleza! Vamos em resolução da questão de número 100, a última questão da prova do Paizum, subprograma 2016, que era uma questão discursiva. Então, vamos lá. Energia proveniente de relâmpagos proporciona a formação do gás de óxido e nitrogênio a partir dos gases oxigênio e nitrogênio. A variação de energia durante essa reação está representada no gráfico abaixo. Então, galerinha, esse gráfico aqui está mostrando para você perfeitamente que a entalpia dos reagentes é o quê? Essa aqui é a entalpia dos reagentes e essa daqui seria a minha entalpia dos produtos. O que eu tenho? Que a entalpia dos reagentes é menor que a entalpia dos produtos. Beleza? Isso classifica uma coisa muito simples. Que durante essa reação houve o quê, gente? O ganho de energia. Essa reação é uma reação de que tipo? Endo, entrada, endo de calor, térmica. Beleza? Tudo bem? Show de bola! Se a entalpia do produto é maior do que reagente, reação endotérmica. Escreva a reação química balanceada para a formação de 2 mols de NO2. Quero formar 2 mols de NO2. E o que é, pessoal, a entalpia de equação de formação? Formação é a partir das formas alotrópicas mais estáveis, pessoal. E quem são as formas alotrópicas mais estáveis que formam essa substância? É o gás nitrogênio. E quem? O gás oxigênio. Eles são as formas alotrópicas mais estáveis. Agora, quantos mols que eu tenho de gás oxigênio, pessoal? De nitrogênio está batendo. Balanceando tem 2 aqui, tem 2 aqui. O oxigênio não. Eu preciso multiplicar aqui por quanto? Por 2. Ele pediu para classificar ela como endotérmica. A gente já sabe que ela é endotérmica. Acabou a questão, galerinha. Beleza? Tinha que ser exatamente essa reação, Jonas. Tinha que ser exatamente essa reação. Tudo bem? Show de bola. Endotérmica. E é isso aí que você tinha que ter colocado na sua prova.